Ele pensou muito em você essa noite toda, viu? Tem um homem que ficou pensando em você essa noite toda, mulher. E ele não conseguia, por um minuto sequer, pensar em outra coisa a não ser em você. Ele tem passado noites em claro, relembrando, lembrando tudo o que ele foi capaz de fazer. Há uma tristeza que permeia o coração desse homem. Há um arrependimento, um remorso muito grande. Eu quero aqui te entregar algo muito forte para o teu coração. Mas eu também preciso orar por você ao final dessa revelação. Então você coloque já o teu nome aqui aos comentários, registre o teu pedido de oração. Clica muito aqui no coraçãozinho para fortalecer o meu perfil, uma estrelinha e um presentinho para me impulsionar. E o nome do Senhor será glorificado. Ele precisa se retratar. Ele precisa se retratar com você. Ele precisa transformar o que hoje é semente de mágoa. O que hoje é semente de tristeza. Ele precisa, ao menos, te pedir perdão. Perdão por ele não ter te valorizado. Ele brincou muito com o teu coração e machucou os teus sentimentos. E olha você aqui hoje ouvindo Deus falar contigo que haverá restauração para o teu coração. haverá restauração para tudo aquilo que um dia foi motivo de tristeza. Um dia foi motivo de angústia. Mas o Senhor transformará o que foi tristeza em alegria. O Senhor transformará o que foi humilhação em restauração. O Senhor transformará. Aleluia. O que foi chacota e zombaria em testemunho de sucesso e superação. Eu vou orar por você agora, Pai, que a semente do mal, da angústia e da discórdia, caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Que a tua presença, a tua santigna presença, venha restaurar esses corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém.